Eu me lembro, depois de passar o meu teste de condução, eu tive que dar para minha mãe carona para todos os lugares. Eu me lembro das viagens nas quais muitas vezes ela me fazia uma tonelada de perguntas baseado na fé. Naquela época, eu ainda estava trabalhando no que acreditava. Eu sabia sobre Jesus e a Bíblia, mas eu tinha dúvidas sobre esses dois assuntos. Agora, com o tempo, minha fé ficou mais forte. Mas eu tenho que admitir que eu tive que lidar com algumas dúvidas muito sérias e ainda faço isso. Minha mãe realmente queria que eu acreditasse, porque significava muito para ela. E isso pode significar muito para muitas pessoas em nossas vidas. Então, quando lutamos com a fé, às vezes parece que estamos decepcionando. Mas a dúvida sempre faz parte da fé e sempre será natural e real. E é algo que o cristianismo abraça. Tudo bem, me empurrem. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele saiu do seu túmulo e ele apareceu aos seus discípulos. Bem, para a maioria dos seus discípulos. Quando eles o viram, eles foram surpreendidos. Lágrimas de tristeza transformaram-se em lágrimas de alegria. Eles viram as marcas na mão e do lado dele. Eles ouviram sua voz e a fé deles foi restaurada. Um discípulo não estava lá. Seu nome era Tomé. Nos dias seguintes, os discípulos viriam Tomé e contaram a ele a história sobre o que eles tinham visto, o que eles ouviram e sentiram. Mas Tomé disse, A menos que eu veja as marcas na mão dele e coloque meu dedo onde os cravos estavam e ponha minha mão no lado dele, não vou acreditar. Com frequência, quando as pessoas contam essa história, falam sobre Tomé de formas duras e injustas. Eles o chamam de Tomé, o que duvida, e dizem que ele deveria ter apenas obedecido e acreditado. Mas vamos nos colocar no lugar de Tomé, como se usando as sandálias dele. Se você ou eu perdermos alguém que amamos, e nossa família veio até nós e disse, Você nunca vai adivinhar o que houve? O morto voltou à vida, a pessoa morreu, mas está viva novamente? Que estranho seria se você dissesse, Legal. Imediatamente, sua família ou amigos iriam perguntar, Você ao menos se importa? Sem ver, você lutaria para acreditar. Não porque não tem fé suficiente, mas porque você ama tanto a pessoa, que não pode arriscar passar pela dor de perder de novo, de esperar e ficar desapontado. Acho que foi isso que aconteceu com Tomé. Era uma questão do seu coração. Não era como se ele fosse antes Jesus. Ele queria ver Jesus novamente e acreditar novamente. É só que ele não queria perdê-lo novamente. E Jesus tinha tanta consideração por Tomé que apareceu para ele pessoalmente e ele não o criticou por não acreditar. Ele não deu a ele uma lista de razões pelas quais ele deveria ter acreditado. Ele disse, Aqui, toque minhas feridas, toque nos locais onde os pregos perfuraram. Ele deu a Tomé a oportunidade de crer de novo, de ter esperança novamente. Amo o fato de Jesus escolher compaixão em vez de crítica. O Deus que se fez homem e sofreu a morte por nós revelou suas cicatrizes para encontrar Tomé bem onde ele estava. E ele também disse, Você crê porque viu, bem-aventurados, aqueles que acreditarão sem ver. Quando Jesus disse isso, ele estava falando sobre nós, das pessoas de hoje. Ele estava dizendo que sabe o quão difícil pode ser acreditar, o quão difícil pode ser ter esperança. Mas eu amo esse encontro e posso me identificar tanto com ele. Penso que muitos de nós podem se identificar. Jesus libertou Tomé da necessidade de fingir que ele não tinha dúvidas. Ele deu a Tomé permissão para ser honesto e assumir as suas dúvidas, fazer as perguntas e procurar as respostas. Em um sentido, nunca podemos verdadeiramente saber como Jesus era fisicamente uma vez que não estávamos há dois mil anos atrás. Mas o que nós temos são quatro relatos históricos de sua vida que falam de sua incrível bondade e amor. Até mesmo os historiadores daquela época apoiaram isso. Os historiadores Plínio e Luciano os registraram como um mestre sábio e respeitado, enquanto Flávio José fala sobre suas maravilhosas obras. Alguns dizem que Jesus era apenas um homem sábio, um grande mestre religioso. Mas nenhum sábio jamais reivindicou ter autoridade para perdoar pecados, como Jesus fez com a mulher apanhada em adultério. E nenhum sábio soube de antemão os detalhes internos sobre inúmeras pessoas como Jesus mostrou em relação àquela mulher que sofria. E nenhum homem sábio ressuscitou dos mortos, procurou seus seguidores duvidosos e feridos, mostrou-lhes suas mãos e pés feridos e sussurrou para eles, acredite, é verdade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti